O programa Além do Sexo Hoje vai falar sobre vinho e sexualidade. Para isso, nós estamos aqui na D-Heb Vinhos de Excelência com Pedro Luz, sommelier e experto em vinhos. Hoje nós estamos aqui com Pedro Luz, sommelier. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Maravilha? Vamos bater um papo sobre vinho e sexualidade. Coisa boa, não é, Pedro? Então, Pedro, o vinho, né? Eu sou uma amante do vinho, né? Então, eu sou suspeita para falar. Mas o vinho, ao meu ver, tem tudo a ver com a sexualidade. Então, eu queria que você hoje conversasse com as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo o que é que tem do vinho, né? Que para você tem a ver com a sexualidade. Então, assim, as características, propriedades. A gente fala muito, né? Que o vinho tem o corpo, tem a textura. O cheiro, né? O cheiro. A gente já começa por uma coisa que a doutora falou que é eu sou amante de vinho. Olha só, amante de vinho, amante tem tudo a ver com sexualidade, né? Sim. Então, a gente já começa por aí. De fato, acho que é a bebida que mais potencializa o sexo, né? Porque é uma bebida que realmente é estimulante. Sim. Ela é relaxante. Sim. É ferozíaca. Ah, porra. Tem tudo a ver com o momento, com o clima, né? E acho que para ser uma experiência completa, sempre tem que ter uma taça de vinho. Perfeito. E você falou de experiência, Pedro. E eu, quando converso sobre sexualidade, quando estou atendendo e quando dou aulas também, eu falo muito sobre o ambiente. Porque a gente não pode pensar no sexo somente no ato, o ato sexual. Inclusive, o programa é Além do Sexo, para mostrar que muito além do sexo, existem muitas coisas que têm a ver não só com o sexo, mas com a sexualidade. Então, assim, o ambiente e tudo o que envolve o ambiente, ele proporciona uma experiência melhor, tá? Para as pessoas que estão nesse ambiente, né? Que têm a ver. Então, o vinho, por exemplo, Pedro. Vamos começar assim. O vinho é uma bebida para se beber não sozinho? Não. Nem deve, né? Nem deve. Pode? Pode? Não pode. Pode, né? Nesse mundo diz que tudo pode. Tudo pode. A mesma coisa que o sexo também, tudo pode. Pode sozinho, pode acompanhar, tudo pode. Então, o vinho é a mesma coisa, mas sim, o vinho deve ser sempre acompanhado de alguma coisa. Uma boa conversa, uma boa companhia, um bom ambiente, uma boa música. Então, proporciona-nos momentos diferenciados. E tal como tudo o que a gente procura, principalmente nessa parte da sexualidade, o vinho complementa com algo a mais. A gente poder apreciar, poder degustar, poder... Olha outro nome interessantíssimo, degustar. Porque degustar não é você cair de boca em cima de alguma coisa. Quando você degusta, você tem que ter, assim, uma tranquilidade para você experimentar, para você apreciar, né? Tem mais a ver com apreciar? Apreciar tem a ver com toda essa preparação também, né? Porque, olha só a analogia. A gente não pode simplesmente chegar e beber o vinho. Existe um preparo. Existe um preparo de temperatura, um preparo de taças, existe um tempo para ter um melhor resultado. Chegou e abriu, serviu, ok, é possível. Porém, se nós nos prepararmos e fizermos todo um processo, a experiência vai ser muito melhor, vai ser muito mais agradável. Parece que já ouvi isso ao do lado, né? Ô, Pedro, eu estou vendo ali uma placa que diz assim, anjo não tem sexo. Não tem. E vinho tem? Também não tem. Por exemplo, eu vou trazer agora aqui uma provocação para você, pode ser? Digamos, a garrafa e o vinho. Quem seria o masculino e quem seria o princípio feminino para você? Bom, a garrafa talvez o masculino. Sim. E o vinho o feminino. Pois eu vou te contradizer. Ai, meu Deus do céu. Mas porquê não? Vou te contradizer agora. A garrafa é o princípio feminino. Sério? É sim, porque ele é o continente. Ele contém o líquido. O vinho é o líquido. O vinho é o princípio masculino. E é o princípio masculino que ativa. Ativa o princípio feminino. A garrafa contém o líquido. Esse líquido precioso. Eu nem queria que você estava viajando já por objetos, por formas. Exatamente. E a garrafa também tem um formato feminino. É? Sim. Olha, a garrafa tem uma forma arraigondada. Eu já olhei para ela e vejo o formato masculino. Não. Se você pensar, a garrafa tem curvas. E tem garrafas de todos os formatos. Sim, é verdade. Fazendo uma brincadeira, uma analogia, a garrafa seria o princípio feminino. E o vinho, o princípio masculino. Vou adotar isso nas minhas palestras agora. Ótimo. Você fica bom. Gostei da dica. Gostei da dica. E, Pedro, você poderia fazer um serviço para a gente aqui, para a gente ver como se faz o serviço do vinho? A gente não pode servir o vinho, simplesmente vai servir. Até porque a gente não consegue servir, né? Tem que fazer um preparo. Então, assim, já deixei este vinho na temperatura correta, é um vinho tinto. Então, vamos servir ele na faixa dos 16 a 17 graus. Mas, para isso, temos que fazer a abertura do vinho. Ok. A abertura do vinho, nada mais é que abrir, libertar algo que está preso. Perfeito. A gente vai libertar esse princípio, que dá essa essência. Perfeito. Que está condicionada. Está condicionada. Vamos descondicionar. Então, a gente começa por retirar aqui a capsulzinha e passamos aqui, então, a abertura propriamente dita. Claro que se eu estivesse em pé, iria fazer de uma outra forma e sentada a gente vai improvisar aqui um pouquinho. Olha que coisa fácil aqui. Chegou, abriu. Retirou. E existe uma delicadeza. Você não pode puxar como se você estivesse estuprando. É todo um ritual, né? É todo um ritual. Então, você tem que ter uma delicadeza para você destapar, tirar essa rolha que está ali contendo esse líquido. Perfeito. É isso mesmo. É todo um processo. Aí, vamos fazer aqui um serviço. Por favor, doutora, experimente nesse serviço. Ah, e a cor do líquido, né? A gente já começa... Hum, olha só. É uma cor rubi? Rubi. Aham. Muito bem. Um aroma, né? Então, todo esse processo, né? E começou por perfeito. A doutora começou aí com algo que... Para um apreciador de vinho, existem três partes básicas. Sim. Que estão na nossa cabeça. Um, dois, três. Ver, cheirar, provar. Viu? A cor rubi. Cheirou. Que aroma. E provou. Então, isso é o... É base para a gente poder apreciar um bom vinho. É... O... O aroma dele tem um pouco de frutas vermelhas. Sim. E... A textura dele, ele tem um tanino, né? Tem. Tem um corpo. Aí, o corpo, outra expressão semelhante. Olha quanta coisa. Aham. Até o som que ele faz quando ele entra na taça, Pedro, me remete a uma coisa assim, como se fosse uma dança, sabe? Blam, 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 blam. É musical. É musical. Então, acho que tem tudo a ver, né? Tintim? Tintim. Vamos lá. Saúde. Saúde e sexualidade também. E vinho. E vinho? Vinho também. Não, acho que é bom. Mas tem sim. E o vinho acaba que nos vai proporcionar uma liberdade, né? O álcool tem essa característica, né? Além de ser um expansor, ele nos deixa mais relaxados e com certeza vai permitir que possamos usufruir muito melhor e de uma forma menos inibida. Sim. Acho que hoje em dia tem muito isso. E eu vejo que eu vou falar um pouquinho pelos homens, representando os homens aqui. O homem é um pouco mais fechado, né? Em relação ao sexo, digo eu, né? E o sexo da forma correta, talvez, né? Sim. Talvez o relacionamento. O homem tem mais dificuldade na questão do relacionamento, né? Ele é um pouco mais autocentrado, né? Bruto. E o vinho pode proporcionar uma experiência dele se soltar um pouco mais. Lembrando, Pedro, que o álcool, tudo tem a medida, né? Qualquer coisa pode ser uma droga e pode ser também algo maravilhoso. Depende da quantidade, né? E o vinho ainda tem essa vantagem, porque ninguém toma vinho pra ficar bêbado. A gente toma vinho pra gente ficar bem. Sim, é recomendado que seja consumido até uma taça por dia. Sim. Existem aqui algumas controvérsias que dizem que o homem um pouquinho mais, a melhor um pouquinho menos, não se trata de nada aqui de machismo ou feminismo. Trata-se a ver com o metabolismo e com o corpo de cada ser, né? Então, claro, se a gente tem um homem mais franzino, menor, se calhar uma quantidade menor. Um homem maior tem um corpo que aguenta mais, absorve mais, tem uma quantidade maior. Mas podemos ter como base cerca de 250 ml por dia. Por dia. É, e também, Pedro, até a quantidade de sangue, volume sanguíneo no homem é um pouco maior do que na mulher. Então, isso é perfeitamente compreensível. Não há que se ter uma conotação nem machista nem feminista nisso, gente. Pelo amor de Deus. A gente está falando aqui de uma relação de volume mesmo, né? Para absorver esse álcool, né? Porque existe... E falando de álcool, qual é a quantidade de álcool em geral média que tem um vinho? Varia, tá? Os vinhos variam entre 10 e 11 graus e vão até 14, 15 graus. Isto, vinhos tranquilos. Tranquilos, tá. Existem os vinhos do Porto, por exemplo, que são vinhos fortificados, que aí já são vinhos que têm 20 graus de álcool. 20 graus. Aí já não é uma taça por dia. Aí seria uma taça menorzinha, né? Uma taça menor, 50 ml, por aí, nessa faixa, porque realmente já são quantidades... E mais calórico, né? Mais calórico também. Mais calórico. É, tem todas essas nuances, né? O vinho tem essas nuances. Eu queria que você falasse só um pouquinho sobre a questão do corpo, do tanino. Como é que é isso, Pedro? Vamos lá. Por norma, os vinhos tintes são mais encorpados que os vinhos brancos. Recomeçando aqui, vão até um pouquinho atrás, existem diferentes tipos de vinho, tá? O que é que a gente conhece normalmente? Vinhos brancos, vinhos rosés, vinhos tintos. Dentro dos vinhos brancos, vinhos rosés, vinhos tintos, existem os vinhos que são tranquilos, que são estes vinhos que estamos normalmente habituados. Uma danice emocional. Obrigado. E tem os vinhos que são os espumantes, por exemplo, que são gasificados. Aí já sai da linha dos tranquilos. E existem também os vinhos fortificados, como é o caso do vinho do Porto. Todos esses tipos de vinho, eles têm diferentes corpos, texturas. Eles têm complexidades diferentes também, tá? Os vinhos brancos, por exemplo, o que é que nós devemos procurar no vinho branco? Nós costumamos brincar e dizer que os vinhos brancos são 2D e os vinhos tintos são 3D. 2D porque um vinho branco, para ser equilibrado, precisa ter duas coisas, que é álcool e acidez em equilíbrio. Tem que ter uma acidez um pouco maior, em relação ao vinho tinto, e equilibrada com o álcool. Então, esses são os fundamentos básicos do vinho branco. Já o vinho tinto, a gente diz que é um vinho 3D. Então, ele tem o álcool, ele tem a acidez e tem o tanino. O tanino, o que é isso? O tanino é um antioxidante, é uma proteção natural que a fruta, o vinho é fruta, é uva, que está presente na casca da uva e que ajuda, por exemplo, a fruta a se proteger dos animais, dos pássaros. Porque a fruta, a uva vitis vinifera, que faz o vinho fino, é muito doce quando ela está madura. E seria facilmente atraída pelos animais. Então, ela tem essa substância que ajuda a proteger e essa substância vai também para o vinho e nos dá um certo amargo, nos dá uma certa artes de estringência. A artes de estringência. Aí depende do nível de tanino que se utiliza ou que se processa. Se é mais agressivo, se é menos agressivo, mais sedoso, menos sedoso e etc. Então, essa basicamente é a diferença. Mas por que o vinho branco não tem, se a fruta também é tão doce quanto? Porque o vinho branco, em norma geral, ele é produzido sem o contato com as cascas. Então, qualquer uva, seja ela de qual cor for, pode fazer vinho branco, mas nem toda a uva pode fazer vinho tinto. Então, qualquer uva pode fazer vinho branco, mas nem toda a uva pode fazer vinho tinto. Por exemplo, se eu pegar uma uva de supermercado, uma uva roxa, vermelha, e se eu te retirar a pele, a película, a parte interna dela, a polpa, ela é translúcida. Faz um suco que vai ser meio escurecido, mas é branco. Quando é clarificado, ficaria um suco branco e aí faria um vinho branco. Porém, para dar cor ao vinho, e o vinho tinto chega a essa coloração, pelo contato que tem com a casca. Ou seja, se eu tiver uma uva branca, posso colocar em contato sim, porém não vai ganhar cor. Então, não faria um vinho tinto. Então, para fazer o vinho tinto, coloca sim o contato com a casca, ganha cor e ganha mais estrutura. Ganha mais corpo, ganha os tais dos taninos. Digamos, a gente teria uma experiência mais complexa. Mais complexa, com certeza. Muito bom, Pedro. Eu gostei muito do nosso papo. Eu acho que a gente fez algumas analogias bacanas, né? E eu espero que as pessoas que estejam nos assistindo também apreciem. E se não apreciam ainda, passem a apreciar, porque é maravilhoso. Uma experiência fantástica. Fala, Pedro. Eu recomendo. É sempre uma ótima experiência a gente poder tomar um bom vinho, uma boa conversa, um bom relacionamento e, por que não, um bom sexo. Uh! Tchim, tchim. Saúde. 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 Se você gostou do nosso programa de hoje, quiser saber mais sobre vinho e sexualidade, você pode acessar... Pedro, por favor, fale aí das suas redes sociais. Então, normalmente nós toda a semana colocamos algumas dicas sobre vinhos no nosso Instagram, de App Import, ou o meu pessoal, que é Pedro Luz, underline Somm, de Sommelier, S-O-M-M. Ótimo! E se você puder, também, entre nas minhas redes sociais, tá? DRA.Alcione Bastos na fanpage e arroba DRA.Alcione Bastos no Instagram. DRA.Alcione Bastos no Instagram. Legenda Adriana Zanotto